Zé Genuíno, ex-presidente do PT, foi preso. Zé Dirceu, ex-presidente do PT, tá preso. Delubio Soares, ex-presidente do PT, foi preso. E tá sendo processado agora também, no Petrolão. João Vacari Neto, ex-presidente do PT, está preso. Paulo Ferreira, ex-presidente do PT, está preso. E eu ainda não tô compreendendo, não é demais? É demais, né? Olha, vou te contar, isso que é honestidade. Hein? Você imagina a Reginaldo? Você não é fraco não, como eu diria lá. Eu não sou fraco não. Você imagina a Reginaldo, eu, um cara como eu, cercado desse bando de corrupto. Hein? Esse bando de ladrão. E eu não sou. Não é demais? Eu sou chefe deles e não sou ladrão. Isso é que é uma pessoa... Eu não sei como a ONU nunca te premiou. Eu não sei também. É preconceito que eu sou operário. É preconceito que eu sou operário, porque eu não tenho curso universitário. Se eu fosse Fernando Henrique, se eu fosse sociólogo... É verdade. Você imagina se eu fosse... Imagina se eu fosse sociólogo... Se eu fosse sociólogo... Reginaldo, tá entendendo? Se eu fosse sociólogo... Sim, sim. Com esse bando de ladrão à minha volta, tudo no meu segundo escalão... E eu, Nerto... Eu ia ganhar uma medalha ou não ia? Agora não, porque o Lula é operário, coitado do Lula. Então, não... Entende? Porque eu sou de Garanhú, né? Fiquei de São Bernardo a umas pingas. É, Reginaldo. E eu tô solto. Tá bem sumidinho aí, esses dias. Tô, porque eu tô muito humilhado com isso que tudo estão fazendo. É, essas pessoas fizeram tudo isso que eu não sabia. Pensa que é fácil. Pensa que é fácil a gente descobrir que, de repente... Você já tá decepcionado, né? Você imagina... O Patrick faz 30 anos que eu tô nesse partido. E conhece toda essa turma aí, agora... Eu não sabia que eles estavam fazendo essas coisas. É, deve ser difícil. Eu tô muito chateado. Eu tô muito chateado. Eu chego em casa e falo, Marisa, Galega. Galega, não é possível, né? Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Depois o Reinaldo tem certa... Certamente tem mais coisa escrota. Com certeza.